E aí, povo lindo do nosso canal, me chamo Tio Maicon, no capítulo de hoje vamos até o Porto para fazer duas visitas. Uma primeira muito legal, uma pessoa extremamente responsável, solista, apresentou bastante imóvel, inclusive com proposta já encaminhada, apartamento muito bonitinho. E uma segunda visita de um profissional completamente, aliás, não vou nem falar profissional, uma pessoa completamente irresponsável, que deixou realmente a pessoa ao léu. E assim, eu faço questão de alertar isso, mesmo que você de repente não contrate o relocation e você queira fazer tudo por sua conta, isso é uma decisão realmente pessoal de cada família, você pode decidir fazer tudo isso sozinho também, é uma opção. Tem cuidado porque assim, isso pode acontecer, e eu fico pensando, se eu estivesse ali com a minha família quando eu cheguei em Portugal, de repente, quando eu cheguei aqui, não tinha o meu serviço para me ajudar. Então assim, se eu estivesse ali com uma criança, na chuva, no meio de uma tempestade, em alerta laranja, uma hora de atraso, para no final a pessoa desdizer o que já tinha dito antes. Olha, acompanhe o capítulo de hoje que você vai entender. Fui até o Porto, para fazer o trabalho para mais uma família que está chegando agora, vem gozar a reforma, vem para cá com o Justi D7, vai chegar com um petzinho, com um cãozinho, vai ter a casinha linda e maravilhosa para ela. Fui estar lá para fazer todo esse processo, já encaminhar tudo, deixa tudo encaminhado, vou até compartilhar um pouquinho dessa parte desse trabalho com você. Inclusive, foi até obesão comigo, porque ela queria ir no restaurante coreano, também já teve, ela foi trabalhando ali ao meu lado. Sim, o capítulo está mesmo muito legal, vou mostrar e deixar um alerta de uma coisa que pode acontecer, espero de verdade que nunca aconteça com sua família, porque é extremamente inconveniente, mas pronto. Vamos falar de coisa boa, vamos ver o capítulo bom, no final eu falo sobre esse incidente, esse desencontro de informações, para não dizer outra coisa, que aconteceu nas visitas de hoje. Nenhuma visita de hoje, para ser mais exato. Beleza? Mas o capítulo de hoje, você já sabe que é lindo, já começa de super like. Para você que é nem é o povo lindo, vem para cá, que tem vídeo todo dia, 18h02 no Brasil, 21h02, compartilhando sempre tudo, e já deixando aqui no começo do vídeo aquela dica, para você que está vindo com visto de residência ou nacionalidade europeia, não quer ter o estresse de estar pegando engarrafamento, ter que estar esperando visita, esperando uma hora de atraso, ou tendo desencontro de informações com alguns consultores, faz todo esse processo para você, você chega aqui em Portugal, diretamente na sua casa, inclusive esse capítulo de hoje, é fazendo essa parte desse processo agora de um dos imóveis, que inclusive já vai ser finalizado, para a família chegar aqui. Se é o seu caso, primeiro comentário aqui embaixo, pode chamar que eu vou ter todo o gosto de auxiliar e ajudar a sua família a realizar o sende, chegar aqui em Portugal, direto na sua casa, direto no seu lar. Beleza? Vamos para o capítulo de hoje. Vem cá, vinhentinho, vamos com a gente. E da família, e da alegria, e da mamãe, e da mamãe, e da papai, e do povo lindo. E o povo lindo. E chegando no porto, sempre, aqui, esse lugar, aqui, a saída para Matosinhos, aqui, logo aqui na frente já, já está ali, a saída para quatro, esse lugar aqui, é sempre assim, para lá até sai, está vendo? Mas aqui para seguir em frente, tudo parado, até um bocadinho, sempre. Chegou no porto, é assim, ainda bem que quem contratou o serviço, vai chegar diretamente na casa nova, e nem precisar se preocupar, está ali a saída para Matosinhos, a menina da república. Tudo parado, tudo em obra, vamos lá. Agora melhorou, agora parece que vai na mão um bocadinho, mas logo ali na frente, na saída, no trevo que está ali na frente, já para tudo de novo. E vamos a nossa primeira visita, esse é o primeiro cantinho de sala, já chegando para a cozinha, e olha que legal, como ele fez aí, deixou bastante profundidade, já tem uma salamandra, e essa janelinha aqui dá para o terraço, onde já vai ficar o cãozinho, e tem uma porta ali à esquerda, que já dá para um T0. É um T1, e um T0 ali, com um terraço no meio compartilhado, já chegando para a casa de banho, com aquela caldeira, com aquele cilindro enorme, e olha que ducho bonito, que elegante, que grande, e esse quarto gigantesco, olha que coisa enorme, como a família já vem com um bebezinho, já vai dar certinho deixar aquele espaço ali no canto, fica muito gostoso, e olha que atencioso, já deixou até o espaço para a TV aqui em cima, olha que fiche. Uma coisa engraçada, uma coisa curiosa desse apartamento, dessa casa, é que tem essa porta, que dá saída para essa área de lazer coberta, e fechada com dois espaços de arrumo, mais um espaço para a máquina de lavar roupa, dá para pôr também a máquina de secar, fechado com vidro, como a maquise. E também tem uma parte aberta, que dá para pôr, de repente, tem um espaço para o cãozinho brincar, para brincar com as crianças, tem inclusive uma saída também para a rua, que massa. E essa aqui é a parte do zero, daqui é a porta da entrada, uma das portas, né? Isso aqui é um sofá, está feito o sofá, dá para fazer uma cama, dá para puxar para cá, tem as gavetas e faz aqui a cama de casal. Deixa eu mostrar aqui, está vendo? Isso aqui desencaixa, você puxa para cá, vai ter um outro colchão aqui, dá para fazer aqui uma cama de casal. Tem aqui uma mesinha para dar suporte, tem ali um roupeiro, tem mais um armário para cima. Essa é a porta que dá acesso aqui à parte de convivência, está ali a parte da máquina de lavar, botei uma do outro lado ali agora. Aqui é a parte da cozinha, já com forno, placa, exaustou, já está aqui a pia, já tem um espaço, já tem inclusive pratos ali, já tem tudo arrumadinho, frigorífico, micro-ondas, já está aqui o cilindro, tem mais umas prateiras muito bonitinhas, dá para de repente deixar ali para cima também, se achar mais interessante. E aqui para o lado, a porta aqui, para a casa de banho. Achei muito legal o jeito que eles fizeram, olha como ficou legal. É simulando madeira, tá? Não é madeira, é azulejo. Olha, muito bonito. Tem um luxo muito grande. Aqui é a parte dos gavetões que tem aqui embaixo, dá para pôr roupa de cama e tudo. Fica tudo aqui por baixo, quando você puxa isso aqui, já vem tudo. Deixa eu ver se a gente consegue fazer de novo, consegue. Pronto, já deu para ter uma ideia. Já deu para ter uma ideia. Ele vem e forma aqui a cama de casal. Aqui você pode encostar e deixar as coisas por baixo, quando for de dia, deixa fechado como só foi. A gente está com um alerta aqui de mau tempo. Eu estava aqui esperando. Visita, a mulher disse que ia atrasar quase uma hora. É o tempo aqui, como é que está hoje, meu filho? Chuva, alerta de chuva. Mas enquanto isso, o pessoal segue trabalhando na parte das compras, não é mesmo? Das vendas, na verdade. Pois é, estou aqui falando sobre compra, falando sobre imóveis. Estou separando alguns imóveis. Já comecei a separar alguns imóveis aqui para mandar para cliente, com o preço, com as características, com vídeo, fotos. E já estou aqui separando para enviar. E já tem coisa ligando para trabalhar também. A última visita hoje, não vou filmar lá dentro, porque a pessoa está se mudando ainda. Então tem as coisas da pessoa, não vou invadir a privacidade. Mas eu quero mostrar para vocês esse jardim no centro do porto. Olha que lindo, aqui lá do vizinho. Olha que jardim lindo, cheio de roseiras. Aí tem um caminhuzito aqui embaixo, tem um espaço. Como a família tem um cãozinho, aí dá jeito. Tem um relvado ali, ali também, ali artificial. Olha que bonito. E uma hora de espera, uma hora de atraso. A pessoa, você vê, né? A gente trata aí, eu trato sempre a negociação, faço questão sempre de fazer tudo isso antes para evitar justamente esse tipo de incidente que aconteceu hoje. Depois de uma hora de atraso, fez toda a visita, ligou para o cliente, fez tudo, a chamada de vídeo. Toda a parte do processo, né? De gravar, de fazer a chamada de vídeo, aquela parte. E no final, beleza, eu vou encaminhar a proposta. Pronto. E quando não tem fiador, né? Sempre que tem fiador, quando você vai arrendar um imóvel aqui, normalmente é dois meses mais um, ou dois mais dois. E assim, eu sempre faço questão de conversar, até antes de marcar a visita, explicando como é que é o trabalho, como funciona. E no caso, interceder pelo cliente e fazer a proposta e fazer a negociação. Porque assim, quando não se tem fiador, uma das soluções que nós encontramos para contornar essa situação é, de repente, oferecer mais calções para dar garantia ao proprietário, né? E pronto. E sempre avisado no começo. Ah, não tem fiador. Existe possibilidade? Sim. Ainda mais duas calções, mais quatro calções, que é o que normalmente acontece quando você vai arrendar um imóvel. E tudo isso é feito antes. Aí agora na saída ela falou, não, isso não é negociável, tem que ter fiador. Eu falei assim, aí, eu vim de Viana do Cachado para cá para visitar um imóvel que você falou que podia, e agora você está falando que não pode? Ela, ah, desculpa. Olha, num dia desse de chuva. Pronto, enfim, faz parte do trabalho. Pronto, para nós a gente já está acostumado a lidar com essa situação, mas a gente já preparar de repente para você que está vindo, para você que de repente vai buscar um imóvel por sua conta própria, esteve ciente que esse é um tipo de coisa que acontece com muita frequência. Inclusive, no meio da visita chegou um outro casal, você vê, marcou até na mesma hora, provavelmente porque ela chegou tão atrasada que juntou com outra pessoa que ela tinha marcado, que é um pessoal de Londres. E ela mentindo, eu estava até ouvindo, né? Eu estava ouvindo. E ela mentindo, dizendo para o pessoal que eu era amigo, falou que não era visita, que eu era amigo dela, que eu estava ali para fazer um vídeo, um negócio do imóvel, está vendo? E ela achando que estava falando inglês, eu não estava entendendo. Oh, bichinho, meu Deus do céu. Enfim, esteja preparado porque isso acontece, isso faz parte. Pronto, ficamos aqui a trabalhar. Su teve aqui a trabalhar o dia todinho comigo, já organizando mais clientes, né, mais um? Eu vim fazer companhia Michael, né? Mas eu estou trabalhando aqui, estou organizando meus clientes aí de compra, de financiamento, separando imóveis já para mandar para os que já estão na fase mais avançada. Pronto, e é isso. Vai Suelen uma parte do trabalho e uma na outra, gente, pronto. Adiantou isso, na verdade Suelen veio hoje porque ela queria comer no restaurante. Coreana. É, pronto. Ela queria... Na verdade eu poderia ter ficado em casa, mas eu queria fazer companhia para o meu marido e almoçar no restaurante coreano. Pronto. Não, a principal coisa era fazer companhia para ele, ele é que não sabe. Comer no restaurante coreano era a segunda prioridade, a prioridade era ele. Eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. Enfim, tem que levar tudo, está vendo? Tem que levar tudo assim, se divertindo, porque senão você fica doido, porque realmente é um constrangimento gigante que fazem a pessoa passar sem nenhuma necessidade. Não pode trazer a mensagem, não. O confiador realmente é obrigatório, não existe negociação contra isso. Tudo bem, obrigado. Pronto, bom trabalho, vida que segue, vamos para o próximo. Infelizmente não fizeram isso aqui. Enfim, vamos para casa pelo tempo, está piorando. Está tudo embaçado aí. Vamos lá, vamos embora. Está bonito? Olha aí. Embaça vidro. E olha o nevoeiro. Olha este nevoeiro. É até melhor ver pelo celular, porque está ao vivo, não vê se nada. Está demais. E já de volta para casa aí, depois de, pronto, toda essa estrada de volta aí, 100 quilômetros, 96 quilômetros para ser mais exato. Estava lá na parte final de gai, depois vim aqui para a parte mais central do porto, já voltando aqui para a vinda do Cachelo. Daqui a pouco, inclusive, tem outro visita, mas essa já não vai para o capítulo de hoje. Já é para um outro conteúdo, já é para um outro dia. E eu quero falar com você, inclusive, sobre esse incidente, como eu estava falando lá no começo. A pessoa marcou-me comigo às duas horas da tarde. Pronto. E quando eu fiz essa questão, essa parte da negociação, como eu já falei, eu sempre faço questão de deixar claro que a maioria pede fiador. Isso é normal, tá? E assim, quando não tem fiador, você oferece outras opções, como a calção, como eu já expliquei. E ela falou que sim. E pai, fez a visita, atrasou uma hora na chuva. E eu fico pensando, pai, eu estava no meu carro, confortável, eu estava muito confortável, eu estava ali com a internet, eu tinha acabado de almoçar. Então, assim, apesar do inconveniente, de ter ficado ali esperando por várias horas, porque de 11 horas eu já podia ter vindo embora depois da primeira visita, fiquei lá até as duas, gastei com o almoço sem necessidade, se não precisasse ter visita, fiquei lá esperando. Além da hora e meia que eu esperei, mais uma hora ainda, o pai fica a pensar assim, eu estava no meu carro, eu tinha almoçado, eu estava bem, apesar do desconforto, eu estava bem. Mas se fosse de repente uma pessoa chegando, de repente com a família, com o filho no colo, estava ali, naquela angústia, naquela ansiedade de ver seu imóvel, de repente sem conhecer ninguém, sem ter um network, sem ter de repente nem com quem ligar, às vezes não tem nenhum chip para ligar. Eu fico lembrando, da época que eu cheguei aqui em Portugal, o quanto teria sido inconveniente de uma pessoa completamente irresponsável quanto essa fazer você esperar por uma hora, no meio de um alerta laranja de tempestade e no final ainda desdizer o que já tinha dito antes, porque ela no final falou assim, ah não, ser enfiador não é negociável. Eu falei assim, mas por que você falou que eu pude vir? Então avisa antes, não tem problema, tudo bem, e se é uma exigência sua e você fala que não tem como fazer de outra forma, tudo bem, eu respeito, o proprietário tem liberdade, se eu quero alugar a minha casa, vai alugar dentro das minhas condições. É o proprietário que tem que dizer, se ele não aceita, ele não aceita e pronto. Agora você não pode dizer uma coisa e no final desdizer, né? Então isso é muito complicado, e assim, eu espero de verdade que isso nunca aconteça com você, porque assim, é extremamente inconveniente, como eu já falei, graças a Deus eu estava dentro do meu carro, eu estava confortável, eu tinha almoçado, estava bem alimentado, estava com a internet, mas podia ser de repente você que está chegando aqui em Portugal, então veja preparado, porque esse povo, olha, tem uma galera, tem muita, muita gente boa, a maioria, a grande maioria, imensa maioria, é extremamente competente, mas tem um ou outro que pronto, esse já está arriscado na minha lista, nunca mais vou entrar em contato, realmente é uma pessoa que pronto, não merece nem ser citada, beleza? Mais um fato coisa boa, porque a primeira visita deu certo, proposta encaminhada, daqui a pouco finalizado, mais um imóvel, graças a Deus, mas assim, eu faço questão de deixar até essa letra aqui, não é nem para estar reclamando assim, porque, opa, faz parte do meu trabalho, isso aí é do meu trabalho, é da minha rotina no dia a dia, seria ruim se você estivesse com sua família ali, eu fico me colocando no seu lugar, o quanto seria desconfortável, é exatamente por isso que eu ofereço esse trabalho, de você chegar aqui, inclusive a família vai tirar o visto dos sete, vai ter o visto para vir para cá, guasar reforma, vai chegar direto na casa própria, exatamente por isso que eu ofereço esse trabalho, para eu passar pelo engarrafamento, para que eu passe por esses constrangimentos, para que não seja você, tá? Relembrando para você que vem com visto de residência, nacionalidade europeia, quer chegar direto no conforto do seu lar, sem estresse, sem burocracia, chama no direct aqui embaixo, vou deixar o contato, chama lá, que eu vou ter muito gosto de auxiliar, e ajudar na realização desse sonho, pronto, de você ter muito mais do que uma casa em Portugal, de você ter o seu lar, inclusive se quiser comprar e ter um lá, para o resto da vida, chama aqui embaixo também, que eu vou deixar o contato de sul, você viu aí, estava até ligando no meio do vídeo, o pessoal estava mesmo com tudo aí, está com mais de 50 processos, beleza? Agora vamos embora, está indo no capítulo de hoje, já vou se embora com o que eu tenho mais visita, já tem muito trabalho, não tem tempo nem para lembrar desse estresse de hoje, agora tem que seguir para o próximo, e vamos lá, realizar o sonho de mais família, nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like, já se inscreve, se não é inscrito, e vem para cá, que tem vídeo todo dia, 18h2 no Brasil, 21h2, aqui em Tais Nusitanas, compartilhando sempre de tudo, especialmente com você, e com a sua família, então esse foi o capítulo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia, até amanhã, tchauzinho! Único canal de Portugal, convido todos os dias, Portugal Diário...